Olá, boa noite. Está começando Consumidor em Pauta, programa que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira aqui na TVE, das seis e meia até as sete horas da noite para tratar de utilidade pública. E quando eu falo em utilidade pública, eu falo em direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês têm esse programa aqui exatamente para dirimir todas as dúvidas que vocês tiverem, todas as questões que vocês quiserem, vocês mandam para cá a pergunta para a gente, a dúvida que vocês tenham, que a gente vai encaminhar aos advogados que sempre estão presentes aqui no programa, para que eles esclareçam as dúvidas de vocês. E os endereços para as perguntas são esses que nós vamos colocar na tela aí, ó. ConsumidoremPauta.com.br, que é o nosso e-mail. 3230 1530, que é o nosso telefone. 984516352 é o WhatsApp aqui da TVE. Ou então vocês podem também mandar perguntas pela página do Facebook do programa, que é ConsumidoremPauta. Tá bom? Então vocês podem aproveitar e que vocês bem entenderem e fazer perguntas do jeito que vocês quiserem mandar para nós, porque a gente está aqui para responder. Tá bom? Eu hoje vou tratar de direito do trabalho. Tenho o prazer muito grande de receber aqui o doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, Machado. Boa noite aos telespectadores. Boa noite, doutor Diego Paim. Boa noite, Machado. Camisa bonita, hein, doutor Paulo? Você viu, é? Verdade. Xadrezinho assim daqueles, hein? Já nem é xadrezinho, é um xadrezão. Muito obrigado. É, tá certo. O doutor Diego hoje está ali barbarizando em termos de camisa, mas... Está à altura dos colegas e dos telespectadores, né, Machado? Tá bom, viu? Tá aí, viu? Machado sempre na beca, sempre investindo. É verdade. Mas o que eu vou fazer? Eu ouço isso há anos aqui no programa, mas fico feliz com isso. Fico feliz por poder fazer o que eu gosto, trazer aqui pessoas que eu gosto e responder aos telespectadores também as coisas que nos dão prazer, ou seja, esclarecer o telespectador. E, além disso, ver pessoas bonitas, bem arrumadas aqui no programa, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos muitas perguntas para o dia de hoje e nós vamos começar, doutor Paulo, com a seguinte pergunta. A Jaqueline, de Gravataí, ela quer saber qual a diferença entre pedir demissão e ser demitida pela imprensa. Perfeito. Jaqueline, existe uma diferença substancial entre pedir demissão e ser demitido. Quais são essas diferenças, Jaqueline? A pessoa que pede demissão, ela recebe o saldo de salário dos dias trabalhados do mês, ela recebe as férias que já venceram, as férias vencidas, as férias proporcionais, o décimo terceiro proporcional aos meses trabalhados do ano, ela não recebe, não pode fazer utilização do fundo de garantia, pelo menos imediatamente, e também ela não pode utilizar o seguro-desemprego, porque ela própria buscou a saída da empresa. Então, esses são alguns deveres. E também, essa pessoa que pede demissão, ela tem que dar o aviso prévio ao empregador, seja ele trabalhado ou indenizado. Já no caso, Jaqueline, se tu fores demitida sem justa causa, além dessas verbas que eu já relatei, a pessoa tem direito a utilizar o fundo de garantia, receber a multa de contabilidade, 40% sobre o fundo de garantia e também poder usufruir do seguro-desemprego. Então, tem muitas coisas aí que fazem a diferença entre pedir demissão e ser demitido. Tá bom, Jaqueline? Qualquer dúvida, pergunta de novo que a gente responde. A gente não, os advogados. Eu só pergunto aqui também. Doutor Diego, o Robson mora na Restinga, aqui em Porto Alegre. Ele quer saber se é verdade que se ele assinar o termo de rescisão, não vai poder buscar os direitos dele na justiça. Olha que interessante, Machado. Muitos clientes têm feito a mesma pergunta. Eu não sei se essa questão foi veiculada, foi propagada por algum meio de comunicação em razão da reforma, mas essa pergunta tem sido reiterada. Mas, Robson, eu posso te afirmar que isso não é verdade. Tá bem? Se você assinar o termo de rescisão do contrato de trabalho, também conhecido como TRCT, o que isso significa? Que você estará afirmando que está recebendo aquelas verbas rescisórias ali discriminadas. Agora, você não tem obrigação de saber se aquilo está correto, se aquilo contempla todas as verbas trabalhistas que você tem direito. Então, isso na verdade é função do sindicato fiscalizar na hora da homologação da rescisão o correto pagamento. Tá bem? Agora, posso chamar a atenção para dois aspectos muito importantes da reforma trabalhista com relação à rescisão. O primeiro deles é que, a partir de 13 de novembro, com o advento da reforma trabalhista, não serão mais obrigatórias as homologações das rescisões no sindicato. A partir da reforma, todas as rescisões poderão ser feitas direto na empresa, Machado. Isso eu enxergo como um risco. Entendimento é controverso, claro, mas eu enxergo como um risco, pois o empregado é hipossuficiente. Ele não tem capacidade para saber se aquelas verbas são corretas. E outro aspecto muito importante é uma nova figura jurídica, digamos, criada pela reforma, que é a quitação anual das verbas trabalhistas. Agora, todo o final do ano, o empregador poderá ir com o empregado até o sindicato, e aí sim precisa da homologação do sindicato, para fazer um termo de quitação anual. E aí, teoricamente, o empregado assinando esse termo, ele estaria dando quitação às verbas trabalhistas e não poderia recorrer à justiça. Porém, nós entendemos que esse artigo trazido pela reforma, ele é inconstitucional, pois ele fere o princípio do livre acesso à justiça. Todos nós podemos recorrer à justiça se nos sentirmos lesados. Certo? Então, temos que ficar atentos a essas mudanças, mas, com certeza, a assinatura em si do termo de rescisão não impede que o empregado recorra à justiça para buscar os seus direitos que entender devidos e não tenham sido pagos. Deixa eu pedir um esclarecimento aqui. É uma dúvida minha, só minha, talvez. Claro, com certeza. Eu não tenho entendido, assim como eu não entendo das leis, estou aqui ao lado dos advogados. A rescisão poderá ser feita diretamente na imprensa. Sim, é isso que prevê a reforma. Mas a pessoa, eu sou empregado, o doutor Diego vai me pôr para a rua, ou eu vou sair. Eu não posso pedir todas as contas e levar para um advogado analisar e depois fazer a rescisão lá na empresa, dizer para eles, olha aqui, eu quero ver primeiro se está tudo certo. Se estiver tudo certo, eu vou assinar. Não, porque é um caminho inverso, não é, Machado? O término do contrato de trabalho, através da rescisão, ela vai ser feita dentro da própria empresa e havendo alguma divergência, alguma discordância, aí o empregado procura um advogado trabalhista. Ah, pode, pode. Sim, 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 com certeza. Não, não, eu pensei que ali estava liquidado. Não, não, ao contrário. Nós acreditamos que a reforma trabalhista vai acirrar os ânimos justamente por não ter a figura do sindicato, que é um fiscalizador, porque quando o sindicato não concorda, ou ele não homologa, ou ele coloca ressalvas, ou seja, discordâncias no próprio TRCT que o doutor Diego falou. Nem sempre, né, doutor Paulo? É, deveria colocar, né? Deveria, é, deveria fiscalizar. Eu cansei de levar as minhas rescisões no sindicato e a pessoa, pá, 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 carima e está tudo bem, pode levar. Sem olhar, isso é lamentável. Isso é uma falha na prestação do serviço. Bom, mas isso aí é um outro detalhe também, que isso aí é a justiça que tem que resolver. Doutor Paulo, o Alberto, que mora aqui no bairro Alto Petrópolis, em Porto Alegre, faz a seguinte pergunta. Se a empresa me mandar embora, posso pedir para não liberar o meu fundo de garantia do tempo de serviço? E ele explica que quer financiar uma casa e vai usar o FGTS, mas não quer liberar o fundo agora. Pode? É, Alberto, não pode, né? Na verdade, por mais que tu queira usar o fundo como uma poupança futura para comprar casa, a empresa, quando ela desliga um funcionário, ela demite o funcionário, ela é obrigada a quitar as verbas de fundo de garantia. Porém, tu não é obrigado a retirar. Claro. Agora, a empresa é obrigada a quitar, mas tu não é obrigado a retirar o dinheiro. Nós te recomendamos que tu utiliza esse dinheiro porque a correção, Machado, do fundo de garantia, ela é muito pequena. Ao longo do ano, ela dá em torno de 3% de correção, enquanto que a inflação passa de 8% de acordo com os índices oficiais, mas a gente sabe que passa de 10%, na verdade. É verdade. Então, não é uma boa aplicação deixar o dinheiro no fundo de garantia. Ele que retira o dinheiro e aplique. Aonde ele quiser. Verdade. Exatamente. Fica lá um ano, vai fazer uma casa, comprar uma casa daqui a um ano, o dinheiro está aplicado lá, e vai vender mais. Deixa na poupança. Isso aí. Você venderia na poupança. Isso aí. Lá no fundo de garantia. Doutor Diego, o Zeno mora aqui em Porto Alegre. Ele gostaria de saber quanto tempo tenho para entrar com uma reclamatória na justiça depois de sair da empresa onde trabalho. Muito bem. Zeno, o prazo para o empregado recorrer à justiça trabalhista é de dois anos, certo? E ele é contado a partir do último dia do aviso prévio, não é do ato da demissão, da despedida, mas sim do último dia do aviso prévio, seja ele trabalhado ou indenizado. E é importante esclarecer que esses prazos, eles não foram alterados pela reforma trabalhista, certo? Então, o empregado ainda possui dois anos para recorrer à justiça, e ele pode buscar, a partir do ajuizamento da ação, os últimos cinco anos trabalhados. Então, por exemplo, se o empregado tinha dez anos de empresa e demorar dois anos após a demissão para recorrer à justiça, acabará buscando somente os últimos três, porque dois deles vão ficar prescritos. Mas o prazo ainda é de dois anos, a partir do último dia do aviso prévio. Dr. Paulo, a dona Marina, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela trabalhava numa clínica geriátrica como cuidadora no torno da noite, e o regime dela era de 12 por 36, com uma hora de intervalo. A clínica não fornecia janta, e ela conta que às vezes ficava a noite inteira sem comer nada, a não ser que ela levasse algum lanche para fazer durante a noite. Ela quer saber se isso está certo, ou se ela tem alguma coisa para reclamar. Ela disse que saiu da clínica em junho de 2015. Junho ou julho? Junho. Junho de 2015. Mariana, se tu saísse da clínica em junho de 2015, depende do período de tempo que tu tivesse trabalhado na empresa, a quantidade de anos que se trabalha numa empresa, para cada ano, após a sua despedida, o funcionário tem direito a mais três dias de aviso prévio. Então, a quantidade de aviso prévio máximo possível seria três meses. Como tu saiu em junho, julho, agosto, setembro, nós já estamos em outubro, então, tu prescreveu o teu direito de ingressar com alguma ação trabalhista. O que é prescrição? É a perda do direito de ingressar com uma ação. Justamente porque, durante dois anos, tu não tivesse interesse em ajuizar a causa. Então, a justiça entende que tu perdesse o direito. Mas vamos imaginar para aquela situação igual a da Marina, que as pessoas, elas trabalhem numa clínica geriátrica, né? Sim. Que recebam essa uma hora de descanso para a alimentação, mas a empresa não dê o alimento. O fornecimento de alimentação, ela não é uma obrigação da empresa. A não ser que haja alguma convenção coletiva da categoria que assim o entenda. Como tu é cuidadora de uma clínica geriátrica, se não me falha a memória, é o CIN de Saúde, que é o sindicato da tua categoria. O CIN de Saúde, ele diz que a empresa deve fornecer lanche para o funcionário, então, a empresa deveria ter fornecido lanche. Para o plantonista, que é o caso da telespectadora. Que é o plantonista, ainda mais 12 horas, né? E mais o vale alimentação. O que vale na antiga cesta básica? Então, no caso, se não tivesse prescrito, no teu caso, não há nada mais o que fazer. Perdeu o direito. Mas, para aqueles que não perderam o direito ainda, cabe ingressar com uma ação trabalhista para buscar isso na justiça. Doutor Diego, a próxima pergunta vem da cidade de Gravataí, de uma pessoa que pede para não ser identificada. Ela gostaria de saber se uma UBS... UBS deve ser em alguma unidade de saúde. Unidade básica de saúde, deve ser. Unidade básica de saúde. Os famosos postos de saúde. Está vendo? Alegria, viu? A gente tratar com advogado é outra coisa. Gostaria de saber se uma UBS que atende oito horas por dia pode permanecer aberta ao meio-dia, sem que o funcionário tenha direito ao intervalo. Se a unidade ficar aberta, teremos que atender quem chega. Lógico, né? Se é um posto de saúde, está aberto, chegou um doente lá, tem que atender. Nunca foi assim, mas agora quer implantar esse sistema. O que essa pessoa que pede para não ser identificada faz? Isso aí está certo, doutor Diego? Inclusive, essa questão foi muito debatida na última eleição para a Prefeitura, aumento do horário dos postos de saúde. Havia muita dúvida nesse sentido. Então, posso dizer para a telespectadora que preferiu não se identificar, que nada impede que a UBS, os postos de saúde, permaneçam abertos no horário do almoço e façam jornada de 8, 12, enfim. Isso não há vedação nenhuma. Inclusive, tem muitas empresas que têm funcionamento de 24 horas e não interrompem o seu funcionamento no horário de almoço. Agora, por outro lado, isso não justifica que os empregados não tirem o intervalo para repouso e alimentação. Na verdade, é uma questão de administrar o revezamento dos empregados para que todos consigam, mesmo que a empresa continue, no caso, o posto de saúde continue funcionando, eles têm que se revezar para que todos consigam tirar o intervalo devido. Todos aqueles funcionários que trabalham acima de 6 horas por dia têm direito de 1 a 2 horas de intervalo para repouso e alimentação. Isso é muito importante para a saúde do trabalhador. Então, eu aconselho que converse com o RH, lá da UBS, com a administração, para que seja feita uma escala de revezamento. Isso é muito comum nas empresas que têm funcionamento contínuo, né? Mas o intervalo é obrigatório gozar do intervalo. E a questão de manter aberto é uma escolha da administração, né? Mas não há impedimento nenhum. Doutor Paulo, a Carmen, ela mora aqui na cidade de Porto Alegre. Ela disse que estava trabalhando como auxiliar de serviços gerais em um hospital e sofreu um acidente de trabalho causado por uma agulha. Ela teve que tomar retrovirais e continuar fazendo exames. No final do contrato, me mandaram embora. E ela quer saber se não teria que ser efetivada. Perfeito. Então, assim, Carmen, pelo que eu entendi da tua pergunta, contrato por prazo determinado, efetivado, provavelmente tu esteja em período de experiência. Pelo que eu entendi do relato, né? Primeiro lugar, se tu foste sofrer um acidente de trabalho e te infectou com retrovirais, provavelmente seja HIV, que é o HIV ou algum vírus que realmente traga uma doença significativa. Pois é. Então, primeiro aspecto, se realmente for confirmado que é um acidente de trabalho, porque às vezes a pessoa acha, não, é um acidente de trabalho. Se realmente for configurado, após o teu retorno do INSS, porque uma pessoa com HIV, ela tem que se afastar momentaneamente para tratamento, né? Ele, após o retorno, essa pessoa tem um ano de estabilidade após o seu retorno, mesmo que em período de experiência. Isso é sumulado, tem súmula do TST, isso é bem pacífico. Além disso, existem leis que protegem, né? O empregado portador de HIV ou outras doenças da despedida discriminatória, caso esse seja a tua situação. Doutor Diego, o Jair, que mora na cidade de Canoas, ele é aposentado e trabalha como porteiro numa determinada empresa. No mês passado, descobri uma doença grave e a empresa me encaminhou para o INSS. No INSS, me disseram que não posso receber auxílio-doença, porque já sou aposentado. Então, ele quer saber se é a empresa que tem que pagá-lo. Jair, né? É. Seu Jair, primeiramente, nós lamentamos pela sua doença, né? Estimamos que o senhor melhore e retorne para o trabalho desde que tenha condições. mas, infelizmente, como o senhor já é aposentado, a lei previdenciária, ela veda, ela proíbe que se cumulem os benefícios da aposentadoria com o auxílio-doença. Ou seja, a mesma pessoa não pode receber ao mesmo tempo a aposentadoria e o auxílio-doença. Tem muitos benefícios que não podem ser acumulados. Alguns outros até podem. E aí, o doutor Gustavo, o doutor Marcelo, poderão até falar melhor sobre isso. Com relação, a obrigação da empresa funciona como nos demais casos. Nos primeiros 15 dias de afastamento por doença, a empresa tem que pagar aqueles dias de atestado médico do funcionário. Passado esses 15 dias, a empresa tem a obrigação de encaminhar o funcionário para o NSS. E aí, infelizmente, o empregado vai chegar no NSS e vai receber a negativa da autarquia previdenciária justamente porque já vai ter um benefício da aposentadoria no sistema deles. E, infelizmente, não é possível acumular. Agora, isso gera muito descontentamento, né, Machado? Porque o aposentado trabalha, continua contribuindo para a previdência e não vai ter mais o retorno, né? Não vai poder acumular o benefício. Eu sei bem disso, né? Porque eu sou aposentado, trabalho na prefeitura e sei bem o que que é isso. Então, infelizmente, não tem. A telespectadora vai ter que ficar durante esse tempo somente com a aposentadoria, infelizmente. Já me explicaram aqui mesmo nesse programa que não pode existir dois tipos de aposentado, um que contribui e um que não contribui. Então, de trabalhador, aliás, um que contribui e outro que não contribui. Então, a gente tem que contribuir. Fazer o quê? Perfeito. Doutor Paulo, o Vinícius mora em Sapucaia do Sul. Estou faz 15 anos numa empresa. Coloquei minha mãe como dependente no plano de saúde. Mas agora falaram que ela não pode mais ficar como minha dependente. Eu quero saber, diz o Vinícius, se isso é correto e se não tenho direito adquirido para manter a minha mãe no plano de saúde. Vinícius, pelo que eu entendi, tu estás há 15 anos numa empresa com um contrato ativo. Então, ainda tu permanece como funcionário da empresa. A CLT, ela, no seu artigo 468, ela fala sobre o contrato de trabalho que uma vez que o funcionário entra numa empresa e tem o seu contrato de trabalho estabelecido, que pela tua descrição envolva a tua mãe como dependente no plano de saúde, esse contrato de trabalho só pode ser alterado se não houver prejuízo para o trabalhador. Havendo prejuízo, o contrato ele é nulo. Então, essa modificação do teu contrato de trabalho, ao nosso entender, ela não é válida e tu pode futuramente pleitear na justiça do trabalho a reparação desse prejuízo. Ele vai lá e busca, eu quero que a minha mãe continue com a independência. Isso, fruto da alteração contratual. Doutor Diego, vou lhe dar um tempo assim enorme para o senhor responder em um minuto a próxima e última pergunta. Perfeito. A Maria Eduarda de Porto Alegre quer saber o seguinte, se eu pedir demissão da minha empresa, eu sou obrigado a cumprir o aviso prévio? Então, Maria Eduarda, o aviso prévio nada mais é do que a notificação a outra parte que você está com interesse em rescindir o contrato. O aviso prévio, ele pode ser dado tanto pela empresa quanto pelo empregado. Ele pode também ser dado por justo motivo ou sem justo motivo. E aí, que é a nuance da dispensa ou não do aviso prévio. Caso a empresa tenha um justo motivo, ou seja, por exemplo, uma falta grave do empregado, isso dá motivo para uma justa causa. Não existirá o aviso prévio. Da mesma forma, caso o empregado tenha um justo motivo, que é o texto do artigo 487 da CLT, havendo justo motivo, não há necessidade, obrigatoriedade do aviso prévio. Ressalvado isso, há sim a obrigação de ou trabalhar durante os 30 dias ou indenizar a outra parte, que foi pega de surpresa com a rescisão do contrato. Fechou o minuto, Machado? Passou um pouquinho, mas a gente vai elevar hoje, não tem problema nenhum. Hoje nós estamos de boa paz aqui. Não, estou brincando. Doutor Paulo, muito obrigado pela presença. Eu agradeço, Machado. Muito obrigado aqui no programa, o doutor Diego também. É sempre um prazer, Machado. Muito obrigado pela companhia. Ablientaram, como sempre, o programa de hoje, respondendo às perguntas sobre o direito do trabalho. Lembrando a vocês que amanhã, quarta-feira, 18h30, eu estarei aqui acompanhando o professor Cláudio Bonato, que vai responder sobre o direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. e até lá.